Bom, eu quero lembrar aqui que teve início na última semana a campanha de prevenção do diabetes lançada pelo Laboratório Costa Mota de Análises Clínicas. Campanha de utilidade pública, gratuita, que o Laboratório Costa Mota está realizando. Portanto, é uma ótima oportunidade para você fazer a sua dosagem de glicemia, a sua dosagem de glicose. Se você está na dúvida quanto ao teor do seu açúcar no sangue, aproveite. Basta ligar para o Laboratório Costa Mota, está aí o telefone na tela, e agendar o seu exame. O exame é gratuito e, olha só, diabetes é uma doença que pode ser fatal. Portanto, aproveite a oportunidade e previna-se. Bom, e agora, Michael Costa, música para um filmaço. Um filmaço sobre um tema de terrorismo. Tá bom, porque a dica, Anishin, de hoje é esse aí, Guerra ao Terror. Esse filme constitui nada menos que seis Oscars. E vamos ao trailer. Vamos ao trailer. Vamos ao trailer. Bom, e agora na sequência você tem Priscila Paul e o álbum de família E logo em seguida Lorena Lozada com Flash Topo Web Roda aí Álbum de família Oferecimento Estúdio 10 Emoções em foto e vídeo Bem no clipe, muito chique, da cabeça aos pés Chame equipe, super clique do Estúdio 10 Olá, o álbum de família no ar As emoções da família Pio e esse pelas lentes do Estúdio 10 Começando com a Hora do Sim para Diana e Ricardo Hora do Sim também para Ellen e César O batizado de Júnior, filho de Sandra e Josélio Festa para o primeiro aninho de Samuel E vamos agora para a sessão fofura Começando com o dengoso Daniel O fofucho Gabriel O gatinho Jean Carlos A belíssima Carol Música Música Cauã se preparando para o banho Música A resonha Cauane Música A encantadora Larissa Música Em dose dupla Letícia e Washington Música Os lindos olhos azuis de Leonardo Música A charmosa Maria Laura Música Estreando no nosso álbum Rafael Música E fechando com a doçura de Yasmin Música Antes de encerrar eu quero lembrar que agora o Estúdio 10 está produzindo vídeos com animação em 3D, terceira dimensão Mais um recurso que vem enriquecer muito a produção de vídeos, abertura de clipes, vinhetas, VTs de anúncios para TV, maquetes eletrônicas, enfim O Estúdio 10 está revolucionando a produção videográfica em Piuí e região Um beijo e até semana que vem com mais um álbum de família Música Olá, hoje no Flash Top Web você confere os cliques da moçada que esteve presente no show do CPM 22 Muito rock e agitou a galera do Balneário Furnas Tour em Formiga Curta aí as fotos e confira a cobertura completa no site Top Web Um beijo, fiquem com Deus, semana que vem tem mais Música Nunca mais espero te encontrar Por tudo que você me fez passar Tantos dias sem entender Esperando por você Que não vai voltar Dias atrás Tens tava em você Não é assim Mas Olho pra trás Música Bom, e agora, antes de encerrar, eu quero registrar aqui uma nota de pesar Pela morte da diretora da TV Oeste, a gestora da nossa emissora lá, Jamila Adib Hussein Arantes Que morreu tragicamente num acidente na MG 050 no último dia 30 Jamila era casada com o odontólogo Maurílio Arantes, também diretor da TV Tinha 53 anos e deixa dois filhos E o Piuí na TV sentiu muito a morte da Jamila Porque Jamila era uma amiga, uma parceira, uma colaboradora do Piuí na TV E tudo que a gente pode fazer nesse momento é desejar ao Maurílio, o nosso diretor Maurílio e a sua família, seus dois filhos, força pra superar esse momento com certeza tão difícil pra essa família Um abraço Bom, e agora a gente encerra hoje com uma seleção de imagens da Spopioí 2010 Um clipe assinado por Maicon Costa Boa semana e até segunda 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 Boa semana e até segunda